Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos continuar os estudos da lei 8.625 de 93 para você que está se preparando para o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que no seu edital foi cobrado a parte de organização do Ministério Público e um dos pontos que cairá questões na sua prova é a lei 8.625 de 93. Por isso, nós estamos estudando artigo por artigo no meu canal do YouTube. Concomitantemente, lá no site, nós disponibilizamos um curso de questões. São 160 questões comentadas inéditas sobre toda a parte da legislação. Então, para você adquirir, é só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos, então, a partir de hoje, finalizar a parte de licenças, vantagens e a respeito de vencimentos, iniciando com o artigo de número 52, que prevê que será concedida quais licenças aos membros do Ministério Público. Então, nós temos a licença para tratamento de saúde, por motivo de doença que não seja do próprio membro, mas de uma pessoa da família, licença gestante, paternidade, em caráter especial, para casamento, e aqui nós temos um prazo, que é importante você gravar, até oito dias, por luto em virtude de falecimento, seja do cônjuge, de ascendente, por exemplo, pai, mãe, descendente, filhos, irmãos, sogros, noras e genros, também até oito dias. Então, casamento e luto até oito dias. E outros casos previstos em lei. A lei orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, exercer qualquer de suas funções, até porque ele estará de licença. Então, cabe a lei orgânica dos Ministérios Públicos dos Estados regular, estabelecer situações específicas para cada uma dessas licenças. Tá certo? Bom, o que é considerado como efetivo exercício para todos os efeitos aos membros do Ministério Público, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado em função de qual razão? Por exemplo, se ele estiver de licença, qualquer uma das licenças previstas no artigo anterior, aquelas que nós acabamos de citar, é considerado como efetivo exercício, exceto para vitaliciamento. Isso é importante. Férias, cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior, desde que seja de duração máxima de dois anos e que haja breve autorização do Conselho Superior do Ministério Público. Então, veja, qual a duração máxima desses cursos? Máxima de dois anos. Temos ainda período de trânsito, disponibilidade remunerada, exceto para promoção em caso de afastamento decorrente de punição. Caso haja designação do Procurador-Geral de Justiça para a realização de atividade de relevância para a instituição, direção de centro de estudos e aperfeiçoamento funcional do Ministério Público. O que mais que é efetivo exercício? Exercício de cargos ou de funções de direção de associação representativa de classe, exercício das atividades previstas no parágrafo único do artigo 44 desta lei e outras hipóteses. Não se esgota, portanto, o que está estabelecido no artigo 53, tá bom? Além disso, agora falando sobre a questão da aposentadoria. O membro do Ministério Público será aposentado com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos 70 anos de idade e facultativamente aos 30 anos de serviço após 5 anos de efetivo exercício na carreira. Isso de acordo com a lei 8.625 de 93. Sabendo que nós tivemos alterações por conta da aposentadoria compulsória na idade de 75 anos, de acordo com a Constituição Federal, mas caso nas alternativas apresente para você, uma questão cobrando especialmente sobre a lei 8.625, que nós respondamos com base nesta lei, ok? Os proventos de aposentadoria que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos no serviço ativo a qualquer título serão revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos que estão em atividade. Então veja que nós vamos ter aqui uma revisão, quando ocorrer essa revisão para os que estão em atividade, ocorrerá também na mesma proporção para os inativos. Os proventos dos membros do Ministério Público serão pagos na mesma ocasião em que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade. Então também além da revisão, os pagamentos serão feitos na mesma ocasião. Artigo 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade, também será reajustada na mesma data e proporção da case. Então nós teremos aqui, quando há uma revisão, um reajuste desse valor dos membros em atividade, ocorrerá na mesma proporção para os inativos. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência. Veja, o que nós estamos tratando aqui é segundo os moldes da lei 8.625, tá bom? Ao cônjuge sobrevivente e em sua falta aos herdeiros ou dependentes de membro do Ministério Público, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio funeral em importância igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido, tá? Então nós temos aqui aquele cônjuge sobrevivente e na falta também aos herdeiros, se na falta do cônjuge aos herdeiros ou dependentes, nós teremos aqui pagamento de um auxílio funeral que vai equivaler a um mês de vencimentos ou proventos, tá certo? O artigo 58 finalizando esta parte diz que para fins deste capítulo equipara-se a esposa à companheira, tá? Então nós teremos aqui uma equiparação, onde você vir esposa também pode se ler companheira a depender do caso concreto, ok? Desta maneira a gente fecha essa parte, nós estamos aí caminhando para o final da parte teórica da Lei 8.625 de 93. Se houve qualquer dúvida, pode mandar para nós. Na medida do possível, a gente responde para vocês por e-mail. Siga também a gente nas redes sociais, inclusive no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Bons estudos para todos vocês, não deixe de adquirir o nosso curso de questões no site e dê o seu like. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho